e são pouquíssimas pessoas, eu acho que poderia dar uma olhada mais forte para a Vale do Rio Doce. O preço do minério de ferro está abaixo. Se você for pegar, desde quando começou a ser medido o preço do minério de ferro, ele está um pouquinho abaixo das cotações. Eu acho que isso é muito bom. A Vale parece, assim, que a Vale está recomprando as próprias ações. Se eu não me engano, retirou 22% de ações do mercado, está pagando bons dividendos, vendeu uma parte da empresa de base metals para um fundo de fora. avaliada em 125 bi, quando a Vale está avaliada em cerca de 300 bi. E parece que é uma empresa que está muito boa num momento muito bom para ser comprada. E parece que atingiu uma maturidade tamanha que pode se dar ao luxo de começar a pagar mais dividendos, porque tem muito caixa. Ela gera muito caixa, não tem muito mais o que investir, porque já fez isso muito lá atrás, já vem fazendo isso há muito tempo. E está tendo uma disciplina financeira muito boa, está comprando ações. Então, assim, parece uma empresa, assim, num momento belíssimo para você comprar. Claro que vai da estratégia de cada um. Quando que eu, Fábio, escolho comprar essas empresas? Quando eu tiver um colchão ainda maior para comprar e para ficar mais tranquilo com esse tipo de ação no mercado. mas isso acaba sendo prejudicial, porque tudo que a gente quer é que as ações caiam. Então, eu acho que vale aquele pensamento e talvez eu esteja até pecando nisso, porque eu encaro um momento bom para você se tornar sócio, quem sabe para o resto da vida. Até porque eu já tive boas histórias com ela, mas eu fico pensando, se eu comprasse hoje ela, sei lá, 60 e visse ela 30, eu ia comprar mais? E a minha resposta é sim. Então, talvez eu peque por esse excesso de zelo em relação a determinadas ações, mas mesmo assim, eu acho que eu prefiro pecar pelo excesso de zelo nessas ações. É quase como você está dizendo que você, naquela parte que vocês gostam de separar de carteira, previdenciar e oportunidade, é como se quase você não tivesse oportunidade na sua carteira. Eu não tenho. E eu pretendo, as que entrarem eventualmente para essa oportunidade, eu também não vendo mais. Entendi, entendi. As ações são limitadas, certo? O que é um banco do Brasil? São 2,8 bilhões de papéis, sendo que 1,4 está na mão do governo, cotados a 47 reais. Então, uma vez que você comprou e trouxe para dentro, se você nunca mais largar ela no mercado, nunca mais vender, você vai ficar acumulando. Exato. Então, alguma hora, em algum momento, se alguém quiser comprar, vai ter que pagar mais em algum momento, de acordo com o que a empresa for apresentando. Se for uma empresa boa, vai continuar apresentando bons resultados. Então, eu acho que você deve colecionar ações de boas empresas. Agora, como eu sempre falo, você pega o Barça e compra no Ibi. Cara, a galera que se compara com o Barça não sabe o que está fazendo, infelizmente. É uma infelicidade isso, porque se você for na onda do que o Barça está fazendo, ele está jogando um outro jogo. Eu odeio falar, por mais que eu odeio falar jogo, mas assim, mentalmente falando, ele já domina tanto o mercado de valores, a bolsa de valores, ele já entende tanto daquilo, de uma forma tão nítida, tão cirúrgica, e ele tem muito capital fruto do trabalho dele, que foi excelente ao longo dos anos, que ele pode fazer isso de uma maneira extremamente segura e ele tem a paciência que você não tem, você que está em casa não tem. Agora, meu desafio é, faça 10 anos a mesma coisa. Passa um mês 1, compra uma do setor best, mês 2, outra, mês 3, outra, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 10. Fez 10 anos isso? É muito difícil que você, assim, desvirtue dessa trajetória no mercado. Porque você está só colecionando, pegando dividendos e reinvestindo. Isso não vai parar, não. Eu não conheço uma pessoa que não fez isso, assim, que fez isso por 10 anos ou mais e se arrependeu. Não existe. E dorme tranquilo, hein, Jean? É verdade. Agora, assim, essa questão sua, essa pergunta, ela é boa. E eu vejo da seguinte forma, a pessoa que está iniciando e quer entrar, eu acho que fica muito difícil. Eu acho que são setores muito voláteis e a maioria vai ter dois baile. Você diz começar com commodities. Eu acho que, vamos pegar o caso de mineração, especificamente. Então, eu acho que é um setor bem volátil. Mas, eu nunca compraria uma empresa que não pagasse dividendos. No começo? Não, não. De commodities, de mineração. Se eu fosse entrar em algo desse tipo, eu escolheria empresas que pagam e que tem algum motivo para pagar. Então, eu vou te dar um exemplo de uma delas que eu tenho na minha carteira, que é a CEMIN, CSN Mineração. É uma empresa que, num preço certo, ela vale o investimento. Porque muita gente não percebeu o movimento da CSN. Numa conferência, de um CEMIN Day, não sei se foi, acho que foi o ano passado, o Benjamin Stenbruch, ele falou uma coisa claramente. Ele falou assim, a CSN até hoje, ela ficou rica às custas dos acionistas. A partir de agora, os acionistas vão ficar ricos às custas da CSN. E nós vamos definir uma política de distribuição de dividendo para a CSN, que se não me falha a memória agora, é no mínimo 80% de payout. Por quê? Porque a controladora da CEMIN é a CSN. A CSN, ela está endividada. Então, a CEMIN, ela precisa fazer a distribuição para a controladora, para diminuir dívida. Então, ela vai pagar porque ela tem que abastecer o caixa na outra ponta. São coisas que as pessoas não pescam, não percebem. Por isso que é importante acompanhar a empresa. E a CSN Mineração, há muitos anos atrás, já cogitaram que fosse aberto o capital. Porque ela tem um filé mignon na parte de mineração, que é a Casa de Pedra. E acabou que foi, sabe, por N motivos, não abriram o capital até que abriram recentemente, justamente no momento que queriam diminuir dívida. Essa empresa, ela abriu o capital, se não me engano, nove, dez, alguma coisa assim. Essa empresa caiu para dois, alguma coisa. Eles falam que vão abrir, eles falavam que abriram o capital da Casa de Pedra desde 2008, se eu não me engano, 2007, 2008. Aí cancelaram, aí soltaram, justamente por causa do endividamento e começa agora a empresa ter que abastecer o caixa. Só que essa empresa abriu, vamos falar que foi, eu não lembro agora, entre nove e doze reais, que seja, abertura de capital, ela caiu para dois. Aí você tem margem de segurança. Aí nós estamos falando de margem de segurança. Aí dá para você segurar. Entendi. Entendeu? E é uma empresa que está com uma política de dividendos definida, clara, e que precisa abastecer o caixa. Então eu comprei a empresa dentro da margem de segurança. Esse ano, eu já recebi mais de 12% de dividendos da empresa. E vai pagar mais. Vai anunciar mais. Então assim, é nesses casos que eu acho que vale a pena. Você tem as coisas muito claras e definidas de como vai ser. E comprando de novo a preços certos, aí você tem uma margem de segurança que ela é tão grande que você acaba tendo um resultado muito bom com os dividendos que vai recebendo, que é o caso dela. Mas ainda assim, acho que cabe um negócio aqui. A gente podia pegar, próprio por causa da Vale ou da Petrobras naqueles anos mais obscuros, digamos assim, dos 26, perto do impeachment e tal. Eu lembro que a Petrobras, ela chegou a valer, lógico, em preço de tela, lá 40, 50 reais, não ajustado. Mas você via naquela época ela caindo sem parar, assim como a Vale, Vale também, 60, 70 reais e caindo sem parar. Haviam preços bons aí que acho que poderiam ser bem avaliados como compra, sei lá, 30 reais, 20 reais, ela ainda caiu pra 10, eu comprei a 10, ela caiu ainda pra 7, se não me engano, 8, alguma coisa assim. Nem comprando em preços certos às vezes, assim, pro investidor iniciante eu acredito que nunca seja bom negócio. Sendo bem franco e honesto, porque o investidor, investidor iniciante ele tende a ficar olhando o celular o tempo inteiro, é incrível, o cara olha patrimônio, por mais que a gente fala não olha patrimônio, a gente tá fazendo uma revolução na Jeff Weiss agora que é, não vai ter patrimônio, não vai olhar patrimônio, você vai infartar o pessoal aí. Você vai poder olhar, mas olha, ele não vai nem dormir. Tem gente numa tela escondida aí, os caras ficam doidos. Tá legal que na parte da carteira previdenciária nem mostra o quanto você tá ganhando em termos de valorização, mostra o que você tá distante da meta, que teoricamente é o objetivo principal. Sim, sim, porque a meta, isso foi uma coisa que a primeira vez que eu encontrei o Barça, ele falou, né, ele sempre falou, meu, quanto você quer ganhar por mês? Aí eu falava, sei lá, na época lá, 10 mil reais, ele, pô, você precisa de 1 milhão e 200, pô, não tenho Barça, corta um zero. Não tenho 120 mil, corta um zero. Não tenho 12 mil, corta um zero. E vai. Quanto você tem? 120 reais. Então é aí que você começa. A meta, assim, por trás desse raciocínio que parece ser besta, parece ser, parece que nunca vai chegar nessa meta, tem uma raiz aí muito forte que contempla, assim, a solidificação de uma montagem de posição numa determinada empresa que talvez você nunca mais vai vender na vida e o fato de que um dia você vai chegar lá, porque você só vai ficar acumulando, você não vai vender mais. E se cair, você vai conseguir comprar mais por menos. Ou seja, você vai conseguir chegar mais próximo da meta. Perfeito. Mais rápido, né? Perfeito. Porque você vai comprar com a mesma grana, mais ações. Exatamente. Então esse racional é justamente para incentivar a galera a continuar e não entrar na Bolsa e falar que é investidora é muito fácil. O problema é assim, se manter na Bolsa investindo por longuíssimos anos a fio. Esse é o desafio, né, eu lembro que tinha uma vez no começo, lembra no começo do ano quando tudo estava caindo também por conta do novo global e tal? Lembro que eu estava aqui na Genial, aí eu sempre deixo as ações que eu tenho, elas ficam piscando lá, mas não para ficar fazendo trade, só para, pô, chegou no meu momento de aporte, qual que tem imagem aqui de segurão e eu vou lá para direcionar meu aporte. Eu trabalho, né, eu tenho o top 3 que eu mais gosto, eu tenho 6 ações na minha carteira. Ah, somos dois, pô. Então eu tenho o BB, tenho o Taesa, como top 3, né, e Klabin, porque eu gosto bastante. Aí, pô, ah, nenhuma delas tem imagem, qual que eu vou? Vou para as outras ali, para manter essa consistência. E aí eu lembro, estava tudo caindo e eu falei, pô, gente, dia de aporte aqui hoje em Banco do Brasil, ah, R$32,50, está bizarro. Você é maluco, cara, você é maluco. Tudo vermelho aqui, você não está vendo, porque a gente tem as cotações lá. Eu falei, pô, mas é o melhor dia, tudo vermelho é o melhor dia, é o dia da alegria hoje, vai para um happy hour aqui. Eu lembro que eu comprei, aí quando subiu, todo mundo, eu estou lembrando uma coisa aqui da sua pergunta anterior de commodity, o Fabião falou de Petrobras. Petrobras é um exemplo bem interessante, porque é uma empresa que eu já falei várias vezes em La Pérsia, eu falei, eu não quero nem de graça, eu não teria nenhuma hipótese de Petrobras, porque eu acho que é uma empresa que ela é massa de manobra e não compraria. E o Monte, não, está maluco, vai pagar dividendo, vai continuar pagando, que não sei o quê e tal. Eu falei, é muito perigoso e a pessoa acaba caindo no canto da sereia. Então, são pessoas que têm muito pouco tempo de mercado, não passaram por algumas coisas e acaba caindo nesse canto da sereia de dividendos que são extraordinários e compra a empresa. Então, vamos lá, a empresa ficou quatro anos sem pagar dividendo. Pois é. Imagina ficar quatro anos sem receber dividendo. E agora, recentemente, pegando o que aconteceu, o mercado pegou e ficou eufórico quando ela falou que ia trabalhar com um payout de 45% com o proxy do fluxo de caixa livre. Só que, vamos falar um negócio. Eu até falei isso na live nossa do AGF. O que é o fluxo de caixa livre? A fórmula. É FCO, que é o fluxo de caixa operacional, mais FCI, fluxo de caixa de investimento. Se você tem um proxy de 45%, então, para esse fluxo de caixa livre, como é que você faz para reduzir os dividendos dos acionistas mantendo um payout de 45% nesse proxy? se aumenta investimento. E o que eles falaram que vão fazer, tá? Eles falaram, olha, vamos colocar na conta aqui os M&As, não sei o que, começaram a jogar. Isso daí é falar, olha, vou ferrar com o seu dividendos porque eu vou enfiar um monte de investimento. Então, o mercado mesmo, pô, tá ótimo, é com 45% de proxy, tá ótimo. Só que depois, eles entenderam que não era isso, porque vai aumentar o investimento, que sabe-se lá quais investimentos serão esses. Então, aqueles 45% que vão sobrar lá do fluxo de caixa livre vai ser, sei lá, metade do que era. Então, olha como é que é perigoso esse tipo de coisa de cair nesse discurso, sabe? Não, o cara só olhou o porcento, ah, não caiu tanto, foi pra 45%, só que aí tem a outra variável que é, e eles deixaram claro, mas não claro, dos M&As ali, que é isso, pô, se eu vou em eólico offshore, refinaria, não sei aonde, não sei o que. Coisa que já aconteceu, que já aconteceu e já estavam falando o que iria acontecer no começo do ano, falou a intenção da eólico offshore, não sei quantos BIC ia consumir de investimento, é isso, aí vai sair do bolso do acionista. Exato. Nada contra a Petrobras, mas se você for ter Petrobras na carteira, lembre-se que isso já aconteceu, né, gente? É, por isso que, assim, pegando o gancho, por isso que eu acho que pra quem tá começando e quer investir, pegar uma empresa que tem um histórico de distribuição de dividendos de pelo menos 10 anos. Sim, total. Eu acho que aí você sai de grandes... Que não falhou, né? Que não falhou. Aí você sai de grandes enrascadas. a pandemia, cara. Usa a pandemia. É legal pegar a pandemia, né? Tipo, como se tivesse... Não, legal pra caramba. Não, no sentido de dar uma olhada durante a pandemia quais foram as empresas que continuaram pagando dividendos de forma consistente. Você vai achar todas as elétricas. Você vai achar bancões, inclusive, Santander pagou, continuou pagando, embora eles tivessem que... P-out reduzido pro Banco Central mesmo. Fica represado, depois volta, enfim, aconteceu com o Banco do Brasil, Santander e tal, enfim, todos os bancos. Mas, assim, foi um período que a humanidade jamais presenciou, né? E quando presenciou, quem que tava lá de novo na guerra, né? Como eu falei. Quem tava no meio do tiroteio lá defendendo acionista? Você vai achar as mesmas. É a empresa que aguenta levar bala. Porque se você... Você pega a bolsa lá. São quatrocentas e poucas empresas, alguma coisa assim. Pega quem realmente nunca falhou no quesito de pagamento de dividendos, quem sempre cumpriu o que prometeu. Você vai cair aí em 17 empresas. É verdade. 16 empresas. Sabe aqui uma coisa que o... Eu falo pro pessoal que me acompanha lá. Eu falo, cara, se pudessem me perguntar, eu falo assim, Bruno, você só pode usar uma única ferramenta pra você fazer uma análise de uma empresa. Uma única ferramenta. Você só pode fazer isso. Nada mais. A maioria das pessoas fala, pô, vou fazer um modelo aqui. Vou colocar uns números. Projetar uns números. Eu falo, eu vou fazer uma análise SWOT. Porque numa análise SWOT você consegue ver como que a empresa é em termos de benefícios, de forças, de oportunidades que ela tem pra crescer e de fraqueza de oportunidades. É o melhor jeito, na minha opinião, de você conseguir ver uma empresa e tentar ver ela pra daqui a três décadas. Porque é naquelas oportunidades, é na força que tem a empresa que você vai ver um negócio prosperando. E não num número que você projetou pra um trimestre, pro outro, pra daqui a um ano, pra daqui a dois anos. É que você aceita tudo. Se você colocar qualquer número lá, você vai conseguir. Mas como que você chega no bom número? Na minha opinião, fazendo uma boa SWOT. E aí depende de vários outros fatores. Visitar a empresa é uma delas, conversar com os executivos é uma delas, entender o setor é uma delas, ver os concorrentes e aí você vai fazendo isso pra Klabin e você vai conseguir ver como eu fiz. Por isso que eu tenho o Suzano, não tenho o Irani, no caso aqui de papel de celulose e tenho o Klabin. Porque eu fiz isso e falei, cara, pesa muito mais as forças e oportunidades que os riscos e as fraquezas frente às outras. Então o melhor jeito, na minha opinião, tem gente que não gosta disso, mas acho que é muito difícil fazer um modelo que acerte 40 anos pra frente. É muito difícil. Tem que ser muito futurologista pra conseguir acertar 40 anos pra frente. Mas é por isso, Bruno, que a gente sempre procura pagar um passado barato no final do dia. É, exato. Tipo, o que aconteceu no passado que deu certo e quais empresas se saíram bem em determinado cenário? Foi essa, foi essa, foi essa. Agora tá tendo a guerra. Agora, entre aspas, agora tá um caos, tá todo mundo... Tem um ditado, né? Na hora da escuridão todo mundo procura a luz no fim do turno que são os dividendos, né? É verdade. Então, quando você faz essa análise do passado tudo que você quer é pagar esse passado da maneira mais barata possível. E a parte boa, o que eu acho mais legal na nossa estratégia é que a galera chega pra nós e fala, pô, o Barce só é bilionário hoje porque ele comprou ações, sei lá, em 1970 quando valiam centavos. O próprio Barce deu uma entrevista esses dias onde ele fala que a ação do Banco do Brasil tava mais barata do que quando ele comprou. Mais barata hoje, hoje não, acho que quando tava 30 e pouco, do que na época quando ele tava pagando centavos em relação ao valor patrimonial que é uma métrica muito bem usada nos bancos. Então, assim, o pessoal acha que é uma estratégia que só funcionou, quando eu falo pessoal, assim, quem tá começando mesmo agora, mas você, se você pegar pouquíssimos anos pra trás, você vê oportunidade, o próprio Banco do Brasil, eu também comprei junto com você lá, tava 30 reais em dezembro. É, dezembro, janeiro, ali tava esse caos. Tão falando do que? Oito meses atrás, cara? Exato, exato. 30 pau. Não precisa voltar 5 anos. Não precisa voltar 5 anos. Se você voltar, você vai achar ainda mais coisa, né? É verdade. Mas é complicado isso, né? E a galera é muito imediatista, não tem jeito. É, ô Bruno, tem uma coisa interessante que é o seguinte, né? O desafio é saber hoje qual empresa vai perpetuar. como a gente tá falando de longuíssimo prazo aqui, talvez pro resto da vida, talvez a grande preocupação é que empresa que vai durar, né? Tem um livro que eu tô lendo que é bem interessante que chama Vencedoras por Opção. Eu não sei se você já ouviu falar disso. Vencedoras por Opção. Acho que é o que a gente não. E lá tem um caso muito interessante que são de dois exploradores que decidiram quem chegaria primeiro no Polo Sul. E aí um dos caras, eles saíram praticamente juntos na mesma época pra ver quem ia chegar primeiro. Um dos caras se preparou, ele que era o líder da expedição, ele testou várias coisas em condição de neve, não sei o quê, um monte de coisa, o planejamento, pouca gente, acampamento em vários locais estratégicos e tal, e um outro que era mais arrojado. Então pra você ter uma ideia, o mais arrojado levou até, se não me falharia, era cachorro, um trenó, não sei o quê, mas que nunca tinha sido testado naquelas condições de clima. E aí, esse cara, que era o mais conservador, que planejou, ele andava com a equipe dele 20 milhas por dia, 20 milhas. Os caras da equipe falavam assim, não, vamos andar mais 5 hoje, mais um pra gente ganhar tempo. Não, é 20 milhas. só que esse cara, ele conseguia andar as 20 milhas independente da condição. Tinha dia que era bom, tinha dia que era ruim, tinha dia que nevava, que era uma loucura, uma tempestade, mas era as 20 milhas. E o dia que era muito bom, podia andar mais, mas não, as 20 milhas. E o outro cara não, o outro cara, ele andava um dia 30, a galera morria, depois pegava uma neve tremenda, não andava nada, ficava 3 dias no acampamento, e foi, o final do resultado foi o quê? O que foi com as 20 milhas chegou até o ponto final, e o cara que era mais arrojado, morreu todo mundo. Morreram todos congelados. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você começa a fazer uma análise das empresas que esse livro traz, a análise estatística das empresas que sobreviveram durante décadas e décadas, e que foram bem sucedidas, não são as empresas que deram a porrada, não são as empresas que fizeram algo, você pensa que talvez sejam as empresas mais inovadoras, não foram, foram as empresas mais conservadoras e que caminharam sempre com esse esquema das 20 milhas. Então, quando a gente fala de análise de empresas, pensando para o longuíssimo prazo, é fundamental que a gente procure essas empresas que tenham uma gestão das 20 milhas. Porque aí sim a gente vai ter a segurança de dormir tranquilo e saber que vai ter uma gestão conservadora para a gente conseguir chegar lá na frente, não adianta a gente querer dar a porrada igual a esse cara e morrer todo mundo no final da sua vida. Totalmente. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL